A crise econômica no país agravou o cenário de inadimplência. O endividamento em 2017 atingiu 76% das famílias no município de Vitória, segundo pesquisa divulgada pela Federação do Comércio do Estado. Essa é a maior taxa registrada desde 2010. São famílias com contas em atraso, sem condições de pagar as dívidas por causa do desemprego e da queda na renda. Independente de dívidas, todos os consumidores têm seus direitos garantidos pelo Código de Defesa do Consumidor. Nesta edição do Programa Utilidade Pública, nós vamos conversar com a advogada Bruna Lira sobre os principais direitos de quem está endividado. Ela é doutora em Direito e professora de Direito Civil. Doutora Bruna, muito obrigada pela disponibilidade em participar do nosso programa. Sou eu que agradeço. As empresas podem cobrar multas e juros que não estão incluídos no contrato? Toda cobrança dirigida ao consumidor, ela precisa observar exatamente os termos do negócio jurídico que foi assinado, sob pena de caracterizar uma cobrança abusiva. Então, as multas e os juros cobrados só podem ser aqueles previstos em contrato. O consumidor é obrigado a aceitar uma proposta feita pela empresa credora? Bem, Lorena, você não é obrigada a aceitar nenhuma proposta. A proposta de negociação vai depender tanto do fornecedor como de você consumidora. Então, isso é uma negociação e não uma imposição. O que é uma cobrança abusiva? Bem, a cobrança abusiva é aquela feita ao consumidor que vem a gerar uma circunstância vexatória para ele, como ligar insistentemente para casa ou até mesmo procurar parentes, ligar para esses parentes expondo a dívida do consumidor. Também pode acontecer a cobrança abusiva quando ela é feita em horários inconvenientes. Onde o consumidor reclama se ele passar por uma situação constrangedora? Se o consumidor passar por alguma circunstância vexatória, ele pode procurar um advogado para representá-lo ou até mesmo o PROCON. Lembrando que o PROCON vai cuidar desse aspecto numa esfera administrativa. Já se o consumidor buscar um advogado, isso será submetido a uma apreciação judicial. Então, é possível propor uma ação indenizatória, se for o caso. Eu queria saber se o consumidor perdeu o contrato, a empresa pode fornecer outra cópia? Então, o contrato é um documento importante, tanto para o fornecedor como para o consumidor. Se o consumidor não tem mais esse documento, ele pode requerer uma segunda via. Nós estamos aqui falando em poder pedir. Seria um dever do consumidor? Lembrando que a informação já foi passada no momento do início do contrato. Então, aí é uma questão de saber conversar, não é uma imposição, um dever legal. O endividado deve ser notificado antes de ter o nome incluído no SPC ou Serasa? Certamente. O consumidor inadimplente, ele precisa ser notificado antecipadamente. Esse prazo é um prazo de 10 dias. Então, antes do SPC e Serasa efetuar a negativação do consumidor, ele precisa avisar isso. O nome que a gente usa é notificação, envia uma correspondência para a casa do consumidor informando para ele que se ele não efetuar o pagamento, aí sim ele será negativado nesse órgão de proteção ao crédito. Se eu tenho uma dívida na empresa, ela pode impedir de eu comprar novamente? Não. O consumidor não pode ser impedido de efetuar novas compras se ele deseja efetuar esse pagamento à vista. Essa é uma determinação do Código de Defesa do Consumidor. Doutora Bruna, eu ainda tenho algumas dúvidas sobre esse tema. Se o consumidor quebrar o acordo de quitação de dívida com a empresa, ele tem o direito de buscar um novo acordo de renegociação? Ele pode sim buscar uma nova possibilidade de negociação, porque essa é uma possibilidade dada a ele e dada ao fornecedor. Se o fornecedor não aceitar, infelizmente ele vai buscar a via judicial para resolver a questão. E um consumidor, ao efetuar o pagamento da sua dívida, em quanto tempo o nome dele é excluído dos órgãos de proteção ao crédito? Então, a SPC Serasa, a partir do momento em que ele efetua o pagamento, pode lá retirar esse nome do consumidor em até cinco dias úteis. Ok, doutora Bruna. Muito obrigada por responder todas as nossas dúvidas. Sou eu quem agradeço e estou à disposição de vocês. E se você tiver alguma sugestão de tema para o nosso programa, basta enviar para o e-mail que aparece aqui na tela. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.